Olá, olá, tudo bem? Como vai você aí em casa, Eric Schuss, chegando para mais um vídeo aqui no canal do Naradeva Shala. E para quem não conhece ou nunca ouviu falar, esse é um canal do Instituto de Cultura Hindu, fundado em 1994, onde a gente traz assuntos ligados à Índia. E claro, tem alguns assuntos que estão interligados a outros assuntos ligados à Índia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de react, de um parte-papo, de ensinamento, através de uma forma mais relaxada, mais tranquila, faz o seguinte, olha aí, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e comente também. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo por aqui. E hoje eu vou ler e comentar algo muito interessante que eu recebi, porque é o seguinte, a gente está fazendo vários vídeos desse, nossa, tem vários aí já gravados, outros que vão sair, que eu vou gravando e a gente vai colocando. E tem algumas pessoas que estão mandando para mim alguns links super bacanas, porque, infelizmente, eu não tenho esse tempo todo do mundo para ficar pesquisando em todos os sites que saem por aí, artigos, vídeos e coisas legais para passar para vocês, para dar a minha ideia, a minha opinião, o que isso tem a ver às vezes com a Ayurveda, com yoga, com astrologia, alguma coisa ligada à Índia. Então, se você tiver algum assunto que você acha legal para eu ler, se você acha que vai ser engraçado, se você quer saber a opinião do Ayurveda sobre um determinado assunto, às vezes é legal, do yoga, deixa o link aqui embaixo da matéria, do vídeo, quem sabe? Eu não vou prometer que eu vou fazer todos, mas pode me dar boas ideias, quem sabe eu faço, tá? E alguns eu não vou fazer. Porque eu sei que vai ter uma galera aí tentando me sacanear, querendo que eu faça em vídeo para poder viralizar coisa ruim. Mas eu não vou fazer, não. Aqui no canal a gente tem uma questão de ser alto astral, de tentar o máximo possível trazer coisas alto astral. Por quê? A gente sabe que isso já tem muito na sociedade, deixa do lado de fora, vamos focar aqui, vamos focar em aprender, vamos focar em outras questões. E hoje, sem muitas delongas, a gente vai falar de um assunto bem legal, mas antes de eu falar do assunto é o seguinte, se você gostar do conteúdo, se você gosta de coisas sobre a Índia, se você quer saber um pouco mais do nosso trabalho, aqui embaixo tem o link do nosso site. No nosso site você vai encontrar nossos cursos profissionalizantes, cursos de autoconhecimento, viagem para a Índia, produtos sendo vendidos, edição de livros, tem aula de yoga, curso de yoga, curso de astrologia, curso de Vasso Shastra, nossa senhora, tem tanta coisa ligada à Índia que eu tenho certeza que vocês vão amar. Dá uma olhadinha aqui, entra lá no site e dá essa moral para nós, a gente vai agradecer bastante. Então vamos lá, no site da BBC News Brasil, um aluno me mandou e eu achei interessante, porque tem tudo a ver com o yoga, o Ayurveda, porque tem tudo a ver com os dias atuais. É óbvio que nenhum texto da Índia fica, eles falam sobre celulares, mas hoje ele é algo moderno, que interfere muitas vezes na vida da galera. E eu queria ler com vocês aqui, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui, que estão ligadas a yoga e Ayurveda, e algumas coisas, vamos ser sinceros aqui, que não funcionam, etc e tal. Vamos ver essas sete dicas por uma relação mais saudável com o celular. Eu passei por isso, há algum tempo atrás. Hoje, graças a Deus, essa coisinha aqui, eu não sou tão refém mais dele, eu tenho um tempo mínimo de uso, eu aprendi a como não me expor tanto, a como não ver muita coisa, sabe? E é possível. Vamos ver o que o artigo fala, e se você concordar ou não concordar, deixa o seu comentário aqui, que a gente vai trocar uma ideia. Bora lá? Manter o celular fora do quarto ajuda a ter uma boa noite de sono. Sim, isso é verdade, eu depois que eu vim aqui para Ecovila, onde eu moro, no meio da floresta, isso mudou a minha vida. Faz quatro anos que eu não durmo com telefone no meu quarto, para vocês terem uma ideia. Eu deixo ele em outro departamento da casa. Eu deixei ele na sala, e não mexo nele. Não mexo nele, isso mudou a minha vida, isso é verdade. Paula Levy, do The Conversation, deve ser em algum local que foi escrito, eles traduziram, 24 de janeiro de 2024. Quanto tempo você passa em frente às telas todos os dias? É a primeira pergunta já do artigo, e é uma pergunta muito interessante. E aí, você em casa, quanto tempo você passa em frente às telas do computador todos os dias? Computador, celular, televisão, tudo isso é tela, né? E aí? Pergunta para você, quanto tempo você passa? Um estudo indica que uma pessoa passa em média cerca de sete horas por dia em telas conectadas à internet. E este número será ainda maior se o seu trabalho exigir basicamente o uso de um computador. Exatamente. Quando eu comecei a fazer minhas contas de quanto tempo eu estava passando na frente de uma tela, eu me assustei. Me assustei principalmente porque muitas dessas horas eu não estava fazendo nada na internet. Então, aquilo não tinha o menor sentido eu estar ali. Eu poderia estar fazendo outras coisas, até trabalhando em outras situações, ou descansando, ou fazendo qualquer outra coisa. A maioria de nós usa excessivamente os aparelhos digitais e passa muito tempo trabalhando ou se distraindo em telefones celulares, tablets, laptops, ou mesmo óculos de realidade virtual. Isso daí eu nem tenho. Não tenho a menor ideia. Acho que uma vez eu vi lá, mas não uso, não. Somos acusados de ser dependentes da tecnologia e frequentemente alertados sobre os riscos à nossa saúde física e mental. Vamos aqui passar a publicidade do site. Um importante paradoxo nesse ponto é que costumamos nos refugiar no mundo digital para escapar das tensões do mundo físico, mas acabamos simplesmente colecionando outros tipos de estresse físico digital pelo caminho. Essa parte que eu particular... Essa questão que eu particularmente já tenho as minhas questões em relação a isso. Por quê? Eu não divido o mundo real do mundo da internet. Opa, apareceu aí. Opa, eu não divido isso. A grande questão, e é um diálogo que eu tento ter com os meus alunos, com as pessoas ao meu redor, que é por que o mundo digital, as pessoas acham que tem leis e formas de viver diferente do mundo real? Porque é tudo igual. As pessoas são as mesmas que estão lá. Ah, mas Eric, por que ela faz lá assim e em outro mundo, entre aspas, ela faz de outra forma? É por que as pessoas estão totalmente perdidas. Essa é a questão mesmo nessa situação, por que não há dois mundos. Mas as pessoas continuam se perdendo nesse mundo, digo, dito, né, irreal. Mas o mundo não é irreal, pô. Você compra, você trabalha, você estuda por ele, você faz tudo por ele. Ele não tem como ser irreal. Ele é real. Ele é real. Tem coisas que não é para trazer para o nosso mundo, porque não faz o menor sentido. Esse nosso mundo é muito estranho falar em mundos, né? Porque não faz o menor sentido. Vamos lá, vamos continuar. Como pai, fiquei preocupado há alguns anos com os efeitos da minha vida digital sobre o meu trabalho e minha família. Fiz algumas pesquisas por conta própria, alteri minha forma de usar os aparelhos e cheguei a escrever um livro sobre os perigos do que chamo de inferno digital. Mas foi apenas nos últimos anos que surgiram os estudos de longo prazo a este respeito. Esses estudos reunidos formam um conjunto de conhecimentos significativos e cada vez maior. Com eles, fica difícil ignorar os excessos de tecnologia, desculpa, que os excessos de tecnologia podem causar problemas para nós, seres humanos. Na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei quem me assiste, a idade, de onde veio, como é o acesso à parte digital, mas o meu avô trabalhava numa empresa que fazia computadores desde uma das primeiras do Brasil, etc. Então, eu acabei tendo acesso a esse material desde muito cedo, sabe? Mas eu me lembro que esse papo do digital fazer mal, até que ponto, já existe desde o momento que foi criado, praticamente. Então, isso mostra também como é um processo de estudo. Não é algo que, de um dia para o outro, tudo vai se resolver. Não esperem isso, não. É muito estudo, é muita pesquisa, é muita análise, é muita conversa, porque é complexo, sim, porque envolve várias questões. Só essa questão de envolver que as pessoas vão para o digital para fugir de um mundo real duro, ruim, não igualitário, com problemas, aí já começa uma conversa, um diálogo muito grande, que precisa existir e não pode parar. Primeiro, que não existe dois mundos. Segundo, por que existe as pessoas quebrando isso? Por que as pessoas acham que tem esses dois mundos? Aí entra fuga, entra medo, entra uma série de coisas que precisa ser conversada. É onde eu estava? Aqui. É preciso esclarecer que os aparelhos digitais oferecem benefícios significativos, como a conexão, educação e entretenimento. O perigo aparece quando o uso excessivo se torna prejudicial à saúde. De acordo com a Herveda, tudo em excesso é prejudicial à saúde. Então, não importa o que seja. Do ponto de vista pessoal, cansaço visual, dores no pescoço, sono de má qualidade, estresse, lesões por esforço repetitivo de todos os tipos e prejuízos ao funcionamento das mãos são apenas alguns dos sintomas que observei ao longo de anos, causados pelo meu uso excessivo de telas e aparelhos. E as pesquisas indicam que estou longe de ser um caso isolado. Então, o que ele fala ali? Do ponto de vista pessoal, cansaço visual é o que eu reparo muitas pessoas reclamando, dores no pescoço pelas posições, sono de má qualidade, porque a mente fica muito agitada, estresse pelo excesso de luz, movimento, lesões por esforço repetitivo de todos os tipos e prejuízo ao funcionamento das mãos são apenas alguns dos sintomas. A mão eu já estou ouvindo cada vez aumentar mais, até em mais jovens, abaixo de 20 anos, já reclamando de dores nas articulações das mãos, pela posição, etc. Do celular ou do aparelho que a pessoa use. Se alguns desses sintomas escrever você, ou alguém que você conheça, ou você simplesmente sente que passa tempo demais da sua vida em frente a uma tela, talvez meus conselhos sobre como recuperar o controle da tecnologia possam ser úteis. Vamos ver o seu conselho, o seis, né? Seis ou sete? Vamos lá. Um, habitue-se a se afastar conscientemente dos aparelhos digitais. Muito bom, gostei. Gostei, eu acho que isso é legal também. Mantenha os aparelhos fora do seu ângulo de visão, acho muito bacana. Guarde-os quando não estiver usando, especialmente à noite, também acho. Eu, por exemplo, estou ali às vezes assistindo um filme, o meu telefone está do outro lado. Não estou nem sabendo se estão mandando mensagem, se não estão, porque se alguém precisar mesmo vai me ligar. Esse é o pessoal mais próximo de casa. E no fundo é sempre assim, tá? Compre um despertador para não usar o alarme do seu celular, mas aí é um gasto a mais, né? Eu entendo que muitas pessoas usam o celular porque não vai comprar um gasto a mais, um despertador. Aí você tem que resolver. Eu acordo sem despertador hoje em dia, mas eu entendo perfeitamente a ideia. E retire os aparelhos do seu quarto. Isso eu concordo plenamente, se for possível. Você irá dormir melhor sem rolar a tela à tarde da noite ou de manhã cedo. Você sabe que de manhã eu acho péssimo também. Abandone o hábito de assistir TV com o celular ao lado, que tinha acabado de falar. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez, sem se distrair com mais uma tela. Gente, eu já fui assim. Por que vocês querem fazer dez coisas ao mesmo tempo? Por favor, não dá, gente. Não rola. Não rola mesmo. Olha o reloginho aí. Bonitinho, né? Dois. Defina limites de tempo em frente às telas. Isso é muito importante. O meu aparelho, eu tenho um aplicativo que eu conto quanto tempo eu fico em cada aplicativo e ele vai me dando essas informações. Eu vou diminuindo perante aquelas que eu vou vendo que eu estou perdendo meu tempo. Isso faz eu diminuir muito o tempo de tela. Tempo demais em frente às telas pode causar dor de cabeça. Use a tecnologia de forma consciente e empregue funções como notas de voz, que permite que você siga atualizando as suas comunicações sem olhar para a tela por muito tempo. Número três. Empeça as distrações digitais. As interrupções constantes podem causar estresse físico e mental. Desligue os alertas e notificações quando quiser se concentrar plenamente em uma tarefa e mantenha seu celular fora da mesa. Pesquisas indicam que manter o celular por perto, mesmo se ele não estiver tocando nem vibrando, e até com o aparelho desligado, pode prejudicar seu desempenho. Isso tem até alguns vídeos na internet que aparece e a pessoa fica olhando para o celular toda hora, como se ele fosse tocar de repente e você vai pegar logo o celular. E isso, mesmo a pessoa fazendo outra coisa, o telefone e ninguém ligando, a pessoa está ali estressada, com aquela tensão, a qualquer momento alguém vai entrar em contato com você. O que eu acho curioso é que isso sempre aconteceu na vida inteira, mas a gente nunca teve esse imediatismo. O telefone ficava parado lá com a linha dentro de casa e em qualquer momento alguém podia ligar, mas ninguém ficava esperando o telefone. Mas hoje as pessoas ficam meio que esperando umas simples mensagens, às vezes, que é nada. 4. Programe tempo apropriado fora do ambiente digital. A sobrecarga digital causa depressão e ansiedade, por isso é importante sair do mundo digital por algum tempo. Caminho em meio à natureza, leia um livro, saia para andar de bicicleta, qualquer atividade que afaste você das telas temporariamente. Eu costumo brincar, desde que eu morava em São Paulo, hoje eu moro aqui na cidade de Piracaia, no meio da floresta, mas eu sempre brincava quando eu morava na cidade, eu brincava com meus amigos, com pacientes, eu sempre falava assim, gente, o seu bairro tem quarteirão? Tem sim, Eric, por quê? Dá uma volta nele, dê um estresse, tá nervoso, dá uma volta, dou duas voltas, anda 30 minutos, volta, você conhece melhor seu bairro, você vai conhecer praça, você vai começar a andar de outra forma, leva um livro, vai ler no meio da praça, sabe? Muda a cadeira de lugar da sua casa, põe na janela pra ler um livro, sei lá, a gente é preciso sair daquilo que fica muito tempo ali você exposto ou exposta. Isso é uma visão muito clara de nós dentro do Ayurveda, dentro do Yoga, porque é importante, sabe? E não é só dentro do Yoga e do Ayurveda, isso é uma posição geral e você vê que isso ajuda bastante. Hoje, com a criação, mesmo no digital, a gente tem outros elementos no digital, né, como um podcast, a gente tem outras possibilidades, o que eu acho muito importante, mesmo que a pessoa seja viciada no digital, pede pelo menos mudar a forma que ela tá consumindo pra que os outros órgãos sensoriais não sintam ciúmes, porque às vezes a pessoa só tá colocando tudo pela visão e é claro que vai sobrecarregar um órgão sensorial. Pro Ayurveda, isso é muito importante também, eu brinco da questão dos ciúmes, porque a gente tem que ter um equilíbrio, a gente não pode ter exagero de nada e um equilíbrio entre o que a gente tá expondo dos nossos órgãos sensoriais ao que a gente tá expondo dos nossos órgãos sensoriais, sabe? Essa é uma visão bem clara do Ayurveda que eu deixo aqui pra vocês. Número 5, facilite a visualização das telas, isso é muito importante. O uso excessivo de telas pode forçar os olhos e prejudicar a visão. Não se concentre em telas minúsculas para fazer o seu trabalho. Quando ele puder ser feito melhor em um computador com tela maior... Hoje eu vejo muita gente querer fazer tudo no celular e às vezes a pessoa tem um outro computador. Vai lá, faça no computador. Se você não tem, é uma outra história. Mas às vezes a pessoa tem e ela fica lá com aquela... tentando enxergar e fala não. Ou aumenta a tela, aumenta a luz também, ajuda. Reduza a luz azul dos aparelhos e utilize todas as outras características de acessibilidade que possam ser úteis. Cada aparelho vai ter os seus de diminuir a lâmpada, aumentar o amarelo, fazer o contraste noturno mais adequado para não forçar a sua visão. Utilize isso. Muita gente não utiliza porque às vezes acha que gasta mais bateria. Mas a sua visão vai agradecer ao longo dos anos, tá? Comece controlando o brilho da tela e tenha cuidado para que o volume não rompa os seus tímpanos. Eu, na minha adolescência, eu tive problema nos tímpanos por excesso de volume em fone de ouvido. Como esse que eu estou usando agora, para o retorno do que eu falo eu poder me ouvir. Eu usava o som muito alto e eu tive problemas nos meus tímpanos. Então isso é sério. Ainda mais hoje em dia que esses fones são dentro do ouvido e são extremamente sensíveis. Muito cuidado também, tá? Muita gente aí estressada por excesso de barulho e nem percebe. Já porque as cidades tudo é barulhento, né? Imagina se você vai ouvir mais barulho. Você acha que está fingindo que não está ouvindo nada, o barulho, você está aumentando só o barulho. Porque ele se soma, tá? Ele não está um tampando o barulho do outro. Isso não existe. Número 6. Assuma o controle do caos da sobrecarga de informações. Adorei. Assuma o controle do caos. Isso é muito importante. Assuma o controle do seu caos de sobrecarga de informações. Faltou o seu, né? Que é importante a pessoa também se responsabilizar sobre a sua própria sobrecarga, porque a pessoa mesmo criou de alguma forma, ou não soube falar um não, ou não soube colocar um limite. Então é importante, antes de eu ler, você também ter consciência disso. Organize seu celular, computador e tablet para poder usá-lo com mais eficiência. Isso é uma dica muito bacana. Você estudar a tecnologia que você tem nas suas mãos para saber o que ele pode te ajudar. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente não lendo os famosos manuais. Eu sou rato de manual. Então, para mim, por exemplo, eu vou comprar um celular novo, um computador novo, né? Aqui eu estou no meu estúdio, então eu tenho o meu trabalho. Então eu vou comprar e vou ler manual, vou entender o que ele pode me dar. Vou ler o vídeo lá de abertura. Porque existe isso para que a gente possa entender e ter um melhor uso daquilo, sabe? Em alguns aplicativos realmente ajudam a tomar as rédeas da sua vida e do trabalho com mais calma e eficiência e mais organização. Aí fica a seu critério se você gosta. Eu já tentei alguns aplicativos, eu não gostei de uns, outros eu achei interessante, mas eu criei minha própria forma de me organizar. Aí você também pode criar ou através de aplicativos. Tem uns muito interessantes, que ele te avisa até de quanta água você está bebendo por dia, de quanto isso, de quanto aquilo ou outra. Aí fica a seu critério. Aplicativos de rastreamento do tempo avaliam quanto tempo você passa ou desperdiça olhando para a tela. Prepare-se para ficar horrorizado, que foram aqueles aplicativos que eu falei que eu mesmo uso. Nos primeiros eu fiquei horrorizado. Teve um dia que deu mais de nove horas na frente do celular. Eu falei, não, não é possível, mas não tem como, né? Aí eu fui mudando. E hoje não dá acho que nem três horas, nem isso. Porque eu faço um tempo mais ou menos de meia hora para as redes sociais, para ver se tem pergunta. Eu não mexo mais na rede. Eu vou ser bem sério para vocês, eu não mexo. Eu uso o aplicativo, por exemplo, da Meta, que eu não entro naquele feed, não entro no History, não vejo nada disso. Nada disso. Eu vejo se tem alguma mensagem particular, eu vejo se tem uns comentários, respondo ali, vida que segue. Aí outros eu vejo só também a mesma coisa. Aí tem e-mail, tem algumas coisas que eu demoro mais tempo, porque eu respondo o paciente, etc. E depois eu vou trabalhar. Eu vou fazer... Trabalhar não, isso é trabalho já, né? Aí eu vou fazer outras coisas. Tratamento, vou dar aula. É que eu trabalho às vezes dando aula online, fazendo isso e tal. Mas eu fui fazendo isso aos poucos e deu super certo. Só está em dia também com as informações e com a troca de ideia. Por exemplo, o WhatsApp, tirando urgências, eu só uso ele de manhã. Agora, à tarde, eu nem abri ele. Não sei nem quem me mandou mensagem. Como o texto fala, eu tenho outra vida. Perfeito? Nós retomamos o controle dos nossos aparelhos digitais quando ficamos mais proativos no seu uso. A gente começa até a dar um... Como se diz? Um valor maior, sabia? Para o celular. Hoje eu uso ele. Todos os aplicativos que eu tenho no meu celular, eles têm alguma utilidade. Prática. Não tem nada de... Ah, é isso aqui, eu vou pegar para um dia eu usar. Não. Eu tenho ali tudo o que eu uso. E eu sempre falo hoje em dia, né? Para as pessoas. Eu falo, sabe que hoje em dia eu dou muito mais valor em trocar um celular para um novo? Porque eu só vou trocar o dia que aquilo que eu uso dele, que é bastante coisa. São vários aplicativos. Banco, aquilo, aquilo, outro. Pagamento, aquilo. Saúde. Contato com aluno. Contato com isso, né? A gente vai tendo os aplicativos ali. Cada um você tem um contato com as pessoas. Claro, um dia que o meu telefone não conseguir mais suportar esse básico que eu uso e uso tudo, aí eu compro com valor, com gosto. Porque até muda a forma que você dá o valor para aquilo. Isso é harta. É você dar um valor para a sua prosperidade que tenha lógica, que faça sentido. Não comprar por comprar. Não comprar pelo mero prazer de ter o poder de comprar alguma coisa. Entendem onde eu estou querendo chegar? É você comprar algo que tenha real utilidade. Mesmo que você pague caro, você fala, pô, mas eu estou comprando algo que eu vou utilizar para caramba, sabe? É diferente de, aí eu vou comprar algo para ficar bonito na minha sala. Também tem uma utilidade que é beleza, mas eu acho que ficou claro o que eu estou querendo dizer. Número 7. Sente-se adequadamente durante as atividades digitais, colocando sua coluna sempre correta. Relaxe a postura ao mexer no celular ou curvar em frente ao laptop. Irá machucar o seu pescoço e suas costas. Sente-se em posição ereta. Faça alongamentos regularmente e exercite-se com frequência, sem o celular. Claro, os alongamentos, yoga, pilates, e qualquer atividade física vai ajudar nesse quesito. Eu não sou daquele só yoga, só pilates que funciona tudo. Não. Qualquer atividade física é bom para a postura, pelo fortalecimento muscular, te endireita as costas, faz você se corrigir. Isso é muito bom porque a gente está falando de viayama, de atividade física, e todo tipo de atividade física é interessante. Mas os alongamentos é uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas, pelo menos pesquisarem meia dúzia de alongamento que você possa fazer todo dia. É uma dica super simples. Ah, Eric, isso é pouco. Muita gente fala isso para mim às vezes. Eric, às vezes você passa um pouquinho. Eu falo, galera, para quem não está fazendo nada, a pessoa aprender a fazer meia dúzia de alongamento que ela começa a fazer todo dia, é muito bom. É que vocês partem de um ponto onde a maioria das pessoas não estão. Ah, Eric, mas a pessoa já tem que começar indo para a academia, correr tanto... Mas a pessoa não faz nada há anos. Vamos ter um pouquinho de bom senso e de consciência, gente. Qualquer tipo de atividade é benéfica para quem não faz nada. Para quem já está fazendo alguma coisa, você já está no desenvolvimento, você já está conhecendo outras modalidades esportivas, outras formas de se exercitar em casa ou na academia ou no estúdio. Não sei onde você faz e o que você faz. Mas quem não faz nada, a gente tem a equipe que estimular, comece fazendo ali um pouquinho de alongamento por dia. Eu já acho o máximo para quem não faz nada, sabe? A gente está querendo colocar num patamar muito grande em algumas situações que não faz o menor sentido para o dia a dia, para quem atende realmente pessoas, como eu, estou ali atendendo, fazendo consulta. A gente vê a realidade mesmo das pessoas no seu dia a dia. Muitas vezes a gente vive um pouco numa ilusão. Continuando um pouco aqui, seja o dono da sua vida digital. Essas sete orientações devem ajudar você a recuperar a sensação de controle sobre a sua vida digital. Para mim é tudo questão de dormir e acordar melhor, também acho. Deixando meu telefone no andar de baixo. No meu, fica na sala. É questão de planejar o tempo dedicando ao ambiente digital. Também concordo, foi o que eu fiz. Em momentos específicos em que celular não tem lugar no que estou fazendo. Não só o celular, mas tudo digital. Quer ver uma outra coisa que eu fiz? Ah, eu vou deixar para o final. Espera um pouquinho, vamos terminar aqui. É também... E também é questão de aproveitar esses milagres da tecnologia de forma mais satisfatória e empregá-los mais consentemente. Gosto de pensar em mim como dono da minha vida digital e não como mais uma vítima da tecnologia. Paulo Levy é professor e pesquisador de inovação e liderança digital da Universidade de Brington, no Reino Unido. Esse artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas do The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original em inglês. Eu vou deixar as duas versões aqui embaixo para quem quiser ler o original aí e quiser fazer as suas próprias colocações. O que eu queria dizer é que é uma outra coisa com o mundo digital avançando no nosso trabalho que eu também mudei e que é uma coisa que eu vim reparando, sabe? Por exemplo, eu vou fazer uma live. Aí eu não faço mais live à noite. Eu não estou trabalhando à noite. Se você tem que trabalhar na sua tecnologia, nas coisas que você faz, no horário do seu trabalho. Qual é o seu horário de trabalho? Naquele horário você vai dispor os momentos que você vai usar o computador, o celular para atrapalhar, fazer uma live, fazer a outra coisa. Começou a existir um determinado momento da tecnologia que as pessoas começaram a usar de uma forma muito fora da casinha em todos os sentidos. Por exemplo, eu sou professor de Ayurveda, professor de Yoga, diretor de um instituto cultural, indiano, hindu. O meu foco, o foco do instituto é tentar ensinar para vocês métodos que vocês vivam de forma mais equilibrada, mais saudável, tentando suavizar tanta coisa em desarmonia que existe em nosso redor, que nos desarmoniza também. Não faz o menor sentido eu ir trabalhar num horário que eu estou dando aula e durante a aula eu falo, olha, o horário das nove horas você precisa estar dormindo e eu vou fazer uma live às nove horas da noite. Por quê? Dentro do Ayurveda e da cultura hindu como um todo, que aí entra um pouco desse digital para você aí que está tentando refletir comigo, a gente faz aquilo que a gente está dando aula. A gente não está fazendo uma coisa, ensinando uma coisa e fazendo outra. Não faz o menor sentido para nós essa vida, vida de mentira. Uma vida de realidade. E a vida de realidade é começar a colocar na sua vida, no seu dia a dia, uma organização que ela funcione, que você possa trabalhar, que você possa não ficar doente fazendo esse trabalho, usando a tecnologia a um benefício do seu desenvolvimento e sem ficar doente também com a tecnologia. Por quê? De acordo com a Ayurveda, que é essa medicina tradicional hindu, tudo em excesso faz mal. Não é a tecnologia em excesso faz mal, não. Água em excesso faz mal, comer em excesso faz mal, dormir em excesso faz mal, atividade em excesso faz mal, atividade física em excesso faz mal, droga em excesso faz mal, qualquer coisa faz mal para a vida em excesso. Então, não é a tecnologia, porque o próprio texto coloca, a tecnologia ela traz muitos meneses. Nossa senhora, a gente está se falando pela tecnologia nesse momento. Entende? Mas o uso exagerado é o grande problema. E existem os vícios que eles vão utilizar o grande mercado para que você fique mais tempo nesse trocinho chamado celular. E aí começam as complicações. E é muito, muito, muito... Tem outros assuntos até para falar sobre isso daqui, que eu vou trazer em um outro vídeo, que fica bem melhor, porque eu adorei fazer isso. E se você tiver algum link aí legal que você queira que eu leia, fala um pouquinho do Ayurveda, só leio, troco uma ideia com você, deixa aqui embaixo, curta, comente e compartilhe com quem gosta de Ayurveda, para quem gosta de saúde, para quem gosta de Índia. E se você aí ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se agora, faça parte desse grupo aqui, que toda semana praticamente tem vídeo novo, coisa legal, coisa para reflexão, e vídeos também educativos, vídeos sobre cinema, vídeos sobre arte, vídeos sobre viagem, tudo ligado a esse país chamado Índia, que a gente tanto adora. Um grande abraço para você, Om Namah Shivaya, Namastê, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.